E a alegria ela começa com 100 mil no bolso O crocodilo é adestrado e tá sempre tranquilo Meio milhão no guarda-roupa só de desaforo E cada dia um novo kit deboche pros bigos Ou de letreiro, de jocobico ou de modelo esporte Uma picada de tênis tá no toque da poste As patricinhas joga na cara e nós tiramos onda E nós que somos zero, um que lidera e desconta A vida lá se tá querendo um sócio, nós vai fechar negócio Nós abrir umas franquias faz lucro dobrar Aviso o dono da lacoste que nós tá pacote E toda vez que vai no shopping vai pra derrubar Só de modelo novo, nós forrado de ouro E a gerente do shopping quando viu nós já abriu Olha ele de novo, ali nós conta um troco E esse chutando por parte gastou 80 mil Tô de jacaré, ele assombra juriti Crocodilo mesmo é só na estampa do boné Se pra ter retorno você tem que investir Pilantra covarde segue embaixo do meu pé Muitas gerações, muitas ambições Não passo pano porque eu sei que pano rasga A nossa pessoa quer edição limitada O kit é o que menos vale na parada E talvez, vou trajar meu figurino de jacaré francês Hoje é baile de domingo e eu vou chutar no bade Que ela falou que eu tô break com aquela da live Que o jacaré tá sorrindo estampado no brate Tudo ou nada desde que eu nasci E se eu quiser eu sei que eu que vou ter que correr Tudo nosso é melhor que seja assim Que eu já nem penso na chance de perder Então avisa que vem uns moleque doido Que saiu de lá de baixo que nem foguete Guiado com a mira de sniper em tudo de qualidade Que pra nós, por natureza, não é simples, é raro Então avisa que vem uns moleque doido Que saiu de lá de baixo que nem foguete Guiado com a mira de sniper Nas lacoste e no snike Que por nós, na natureza, não é simples, é raro Se eu te contar quanto meu guarda-roupa vale Já tem ideia que te chora, eu nem falei por onde Só de Guarata deixei o vento na lacoste E de deboche dentro da minha caaduana Então, ontem eu adestrei meu crocodilo Tá manso, tranquilo, tomando sombra Embaixo do coqueirinho Mas tranquilo, tá os cardizinho Tá cantando lindo Fala pra mim se eu preciso de patrocínio Eu compro mesmo porque eu gosto E eles quer virar meu sócio No intuito de promover um bom negócio Tô levando nas notas equivalente a um Ford Fox É o sabor da luta de quem não perdeu o foco Eu gasto mesmo, avisa a gerente Prepara três atendentes Que hoje o seu melhor cliente tá na casa E já fica ciente que nós tá com a grana cat E ela disse que se amar no meu jeito breque Até na velocidade que o pai bola o beck Que só uma noite comigo que do ex esquece Porque eu jogo ela na cama Ela fica de quatro à noite e nós mete Macha no romance que nenhum de nós viveu Mesmo sabendo que as amiga dela já me deu Sabe que a felicidade é comigo Porque já sofreu na vida e o culpado não fui eu Esquece Sem ela falar eu já sei que me ama Que abandona tudo pra vir pra minha cama Pega minha lala e fazer de pijama Minha bunda dela de pandeiro mesmo Sete samba Sem ela falar eu já sei que me ama Que abandona tudo pra vir pra minha cama Pega minha lala e fazer de pijama Minha bunda dela de pandeiro mesmo Sete samba Vivido já sou de um dia que coleciono o kit O coração das bandida A meta é contar dinheiro e quem tava na bota Quem tava no desempenho Quem colou pela melhora Hoje eu vou inovar, usar uns kits de coleção Tudo do que fim raro e que eu vou ficar bonitão E tem aquela polo que eu uso um de outro Aquela Ryder Cup e modelo 2018 Letreiro branco no pote, chavei na minha bombeita Deixa que esse foi o kit que eu usei segunda-feira Na terça eu me lembro como se fosse ontem Apolo do Djokovic, Bonesi, Miami, Open Quarta-feira eu vou no shopping, chique, elegante Encostei o Mizuneira, Missouri vai de pisante Quinto e sexta de quebrado, vou encostar na banca R.D. azul na quinta, na sexta, gola V branca No final de semana, surpresa das grandes Os kits não repetem, coleção tá gigante Esporte o dia a dia, o bigu tá no dia e noite Usando a coleção da Copa de 2014 Em Lago de Piranha, jacaré nada de costa Nos kits nós se destaca E faz a própria moda Quem tá é nóis Então respeita a nossa história Aqui no baile eu tô no flash Pousado nas perigosas Avisalá se tá querendo um sócio Nós vai fechar negócio Nós abriu umas franquias, faz lucro dobrar Aviso o dono da Lacoste que nós tá pacote E toda vez que vai no shopping vai pra derrubar Só de modelo novo, nós forrado de ouro E a gerente do shopping quando viu nós já abriu Olha eles de novo, ali nós conta um troco E esse chutando por baixo gastou 80 mil E esse chutando por baixo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.